Música Então aqui o Telebanco é uma área estratégica do banco porque atende várias áreas de atendimento para o cliente como o Fone Fácil Bradesco, que os clientes ligam para fazer operações, transações bancárias, transferências A gente está aqui hoje desde as 6 horas da manhã e vai ficar aqui até o meio dia Hoje é um dia nacional de luta, a gente está aqui fazendo atividade de todos os call centers da nossa base deve pegar aí umas 15 mil pessoas na atividade do dia de hoje e é um recado para os banqueiros, eles têm até o dia, na verdade até o dia 2, que é sexta-feira onde o Comando Nacional vai estar reunido aqui em São Paulo para mudar a proposta E aí, na nossa inflação, a inflação da data base da categoria é de 9,88 Na inflação, os bancos colocaram a proposta de 5,5% de reajuste É um ano a vergonha Dia nacional de luta, no dia de hoje em todo o Brasil e aqui na Vila Santander Eles produzem muito aqui, eles vendem muito para o banco Empréstimo, seguro, cartão, cartão adicional, seguro de vida Eles tratam de reclamações de saque, ouvidoria E realmente eles ficaram muito desapontados com essa proposta Principalmente o Santander, que ainda hoje fazemos O maior lucro mundial ainda sai do nosso país Ainda somos responsáveis pelo maior lucro do mundo Bom, o dia nacional de luta no Itaú foi muito bom Porque além da péssima proposta que os banqueiros fizeram na sexta-feira Nós tínhamos vários outros motivos para parar Principalmente o ITM e o CATE O principal motivo são os transportes, né? Transporte das pessoas que vão da estação até os locais Porque o CATE e o ITM ficam em locais isolados Então também já tinha uma demanda de paralisação muito tempo Por causa do transporte, por causa das debições de justa causa Então todos aderiram Hoje é um esquenta nacional para o que nós vamos pretender fazer Depois do dia 6, se os banqueiros continuarem com essa linha de intransigência Por que greve só no dia 6? Porque depois da Assembleia você tem que ter 72 horas Você tem necessariamente que dê esse prazo legal Por que a Assembleia só no dia 1? Porque vários sindicatos têm os seus estatutos E para convocar uma Assembleia tem que colocar um edital com 72 horas de antecedência Bancário e bancária, participe da Assembleia Participe da campanha E sobretudo, se prepare para a grande nacional da categoria bancária Convite para ir à luta Para não perder direitos E nós vamos fazer uma grande campanha esse ano Para arrancar o que nós reivindicamos na mesa Que é nada mais justo do que ganho real de salário O sistema financeiro é o único setor desse país Que não tem crise, que nunca entrou em crise Nós não aceitaremos essa afronta dos banqueiros